Como é que é malta? Estou aqui parado na Berma da Estrada, num restaurante chamado Cubatas, e onde é que eu vou hoje? Hoje estou com o Miguel e com o Carlos, o Miguel numa Harley Electra Glide e o Carlos numa Indian Challenge igual à minha. Vou visitar as Lagoas Naturais da Pateira de Fermentelos, que fica em três concelhos diferentes, da Agda, Aveiro e Oliveira do bairro. É uma zona ficha, já lá fui, quando andava a tirar fotografias, é uma zona porreira, mas não me recordo ter ido lá de mota. Por isso, malta, fiquem por aí e já sabem, volta para a estrada. Não filmei a parte da autostrada que não tinha grande interesse, entretanto cheguei aqui ao desvio para a Agda. Andam muitos peregrinos na estrada porque julgo que deve ter a ver com 13 de Maio, não percebo muito isto de religião. 13 de Maio, anda muito a malta aqui na estrada, deve-se ter cuidado. Vamos visitar em um sítiozinho espetacular, digo eu. E levamos estes dois estorolas atrás. Eu tentei fazer, não sei se hoje vou fazer terra ou não, porque tem chovido muito. Bem, eu não sei que me apetece andar a ajudar os outros a levantar motas, não é? Me apetece muito. E as motas ainda por cima são pesadas. Me apetece muito. Pronto, já estou na Nacional. Isto é Nacional o quê? Nacional 1. É, Nacional 1. E pronto, olha, acho que já estou a chegar, que a paisagem muda logo, isto realmente começou a passar para estas, já nem é Nacional, é uma Regional. Já se vê Cegonhas. Óis da Ribeira, como isto se chama aqui o sítio onde estou a passar, Óis da Ribeira, e devo estar mesmo. Já estou aqui no meio das aldeias. Minha ali a desvia para o outro lado, mas vou tentar por este lado, a ver onde é que isto vai dar. Ah, vamos nós meter em terra. Ah, vamos estar a curtir milhões. Bem, é só mais um bocadinho, está? A ver se ninguém cai. Aqui umas pedras um bocado picudas. Aqui é mesmo ao ladinho do rio. Tem a que me rir um bocado. Vem aí atrás. Não era suposto virarmos para aqui, não é? Mas pronto. Só para não desfacilitar muito a vida. Esta já está treinada. Esta já está. E tu, estás bem? Foda-se, sério? Numa goa fofa. Pronto. Não era por... Só para passar a frente, porque eu vou pular que tem pedra. É, continuar aqui na estradinha, que esta é espetacular. Vou parar aqui só para dar um videozinho. Já cheguei aqui, ao Lagoa da Pateira de Fermenteles, categoria. Pisco bonito. Pisco bonito. Tem uma série de miradouros por aqui fora. Vestes. Ainda encalcei as luvas, vou parar aqui já aqui na frente. Vopé, isto é um sítio mesmo muito bonito. O tempo hoje não está, grande pistola, mas não se prevê chuva. É, realmente é um sítio muito, muito fixe. É, é o baloiço. É o baloiço. É, ele tem ali caminhos de terra. Eu acho que... Afinal, consegui dar com o baloiço. Não é, vai desculpar. Os outros já ficaram para trás. É um sítio bacana. Parece que eu os enganei. Vamos tentar, não querem sujar a moto. Vamos ver se isto está para passar aqui. Como é que é? É, é para continuar. Vamos ver se o baloiço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Pronto, eu não sujo mais. Bem, voltamos à estrada porque senão isto é muito penoso e amanhã o Miguel tem que levar a Arla e a Escobada. Aí não dá. Vamos dar aqui a volta e vamos pela estrada. Aquilo ali estava a dar luta, estava. Por aqui também dá. Ora bem, mais um desviozinho. A ideia disto é andar aqui às voltas do lago. Só que isto era fixe, era pelos estradões. Mas primeiro, estão carregados lá, mas... E depois a malta não quer sujar as motas. Ainda não quer sujar as motas. Sítiozinho bacana. Sítio bacana. Esta Índia tinha boa escola, esta Índia já está ensinada. Eu já me estou a rir porque a alternativa é uma picada. Não precisa andar a empurrar motas. Bem afinal vou arriscar. Está tudo a sujar as motas. Isto chato, isto realmente é a lama. Um gajo apanhando lama, depois a travar. Esqueça. Os pneus começam a ficar todos lisos e é a morte do artista. E é o que nós não queremos. Vamos ver se eles ainda vêm aí atrás. Ainda bem. Isto é a diferença da malta das BMs e das Tenerés para a malta dos Ferros. Mas, para frente é o queiminho. Bom ou mal para a frente é sempre o caminho. Isto é o queiminho. Isto é o queiminho! Isto é o queiminho! O queiminho aqui é a nossa! Isto é o queiminho! do Matagal, as duas indianas ainda têm garantia, a Arley, é o que é, pronto, o que eu gostei a dizer, indianas foram ferros, aliás, estes três ferros estão aqui, fazem mais que fazem a GS e a Teneres e tudo, não tem nada a saber, pá, ok? Pais para quem queira andar nos estradões, pá, não são propriamente estradões, mas é dificuldade fácil, ainda por cima tem subido, pá, carago, que torna isto assim um muito mais difícil, mas nada de especial, é para estradões, para iniciantes, que é para mim, está top, mas se quem quiser fazer. É, chegámos aqui à parte de cima, vou-me deixar de brincar na areia, senão, senão está tudo lixado. Deixa eu ver se saíram todos. Impecável. Impecável. Impecável.